Caraca, meu irmão, que preju! Toma, 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 toma! Meu Deus! Que aula, que aula! Recarrega isso aí ali. Nossa, aos 45 segundos do tempo, irmão. Difícil essa parte, hein? Meu Deus! Morremos, né? O que? Tá falando sério? Pula! Morra! Oiê! Luiz, dá uma mão aqui? Ainda vai vir bizuro, ó. Presta sua atenção. Conta até três da próxima, tá, Sancti?